Olá pessoal do Portal Azer, tudo bem com vocês? Tô muito feliz de ter recebido esse convite pra falar um pouquinho sobre saúde mental nessa época de quarentena dar algumas dicas de como manter essa saúde mental de como identificar momentos de ansiedade estratégias pra gerenciar esse sentimento, né? E bater um papo bem gostoso com vocês de uma maneira simples, rápida e bem acessível pra todos Então, quando a gente fala de ansiedade se tem um estigma muito grande a respeito desse sentimento, né? Só que a ansiedade é uma emoção natural como alegria, como tristeza, como raiva mas ela foi vinculada de uma maneira bem negativa Então, quando a gente percebe ou fala nossa, estou com ansiedade já achamos que é algo ruim Mas, na verdade, ela é muito importante pra gente uma vez que nos deixa um estado de alerta em relação a ameaças reais, né? E essa ansiedade, ela passa a ser prejudicial quando a gente tem um pensamento de preocupação a alguma situação inexistente Vamos imaginar, por exemplo, quando a gente vai pro supermercado Se a gente não tivesse ansiedade a gente ia ficar completamente distraído a gente teria chances de tocar em pessoas levar a mão ao rosto, se descuidar e assim se contaminar diante do vírus, né? Uma hipótese A ansiedade deixa a gente em estado de alerta Agora, quando isso fica em relação a algo que não existe aí sim pode provocar um pré-juízo Um dos sintomas que nós podemos perceber quando estamos com ansiedade é preocupação excessiva irritabilidade Em casos muito grandes de ansiedade em níveis elevados de ansiedade a gente pode sentir taquicardia sudorese, né? Falta de ar E nesses casos a gente pode e precisa procurar ajuda Um psiquiatra, um psicólogo, né? E nessa época de pandemia estão ofertando atendimentos online que é muito bom porque é uma maneira da gente se conectar da gente estar cuidando da nossa saúde mental sem precisar sair de casa Além de outras estratégias, né? Não só a recorrer profissional à saúde mental como, por exemplo, fazer um exercício físico caso você goste fazer uma meditação se engajar em atividades como, por exemplo, ler livros assistir filmes, né? E nessa época de pandemia também percebo que muito está se cobrando sobre produtividade Mas a medida, a partir do momento em que você não faz nada, né? Esse nada ele tá sendo produtivo se você tá ficando em casa você tá ajudando as outras pessoas a não se contaminar e você tá ajudando a se não contaminar também Então, esse nada realmente ele é muita coisa Espero que vocês tenham gostado dessas dicas Fico à disposição pelas minhas redes sociais e um beijo